Mas minha vida não é essa, é igual a sua É uma realidade bem diferente da realidade da rua Abraço pros boys do Morumbi, Alphaville, Jardim, Jardim Europa, Granja Viana, Itaimbibi Só a parte nobre do Tatuapé, Vila Nova Conceição, Vila Olímpia Pra playboyzado do Brasil inteiro, já é Comigo é diferente do que cê tá acostumado Ouvi só de favela e da vida de uns coitado Que enganaram a polícia e assaltaram nós playboy Eu odeio esses papos, Zona Leste e Motoboy Isso pra mim tá longe da minha realidade Eu nunca entrei em favela em mais de 20 anos de idade Eu entrei foi na Daslu, na Lotus e na Pachá Com a minha prata no pescoço e a minha Polo Sérgio K Me desculpa meu amigo se eu não cresci nas ruas Ao contrário de você, eu cresci foi nas peruas Cheiro que exportei de ir até pageiro Vivendo como suíço, mas não Eu sou brasileiro, tispe de suísque Cheio de flash power, já deu mais de 5 horas Olhei no meu tag power, vamos embora Chamos brother, nós tamo sempre unido Vou pra galeria dos pães na rua, em Estados Unidos E depois de laricar, mesmo assim eu não me canso Turmo no meu travesseiro, feito de pena de ganso E começo a pensar no que eu vou fazer outro dia Vou sair pra cobalada, vou ligar pra covadir Pode ser a Janaína, Beatriz e até a Meire Já peguei até balconista, raguendazda, Oscar Freire Mesmo pegando mina de todas as classes Eu me espelho é no doga que pegou a Tinonass Esse não vai precisar preocupar com a sua conta É só saber pô ela em cima e falar bem baixinho Toda mina quer se sentir, princesita, mencadela E pra fazer isso direito, uso o estilo balela Ah, é boa assim, enquanto eu fumo a vela Vai dançando até o chão, pulso do meu amelo Te vi cantando ali, quero te conhecer Meu nome é Daniel e eu pido por você Ô Piaí, pode vim aqui querida Vamos pro meu apê, me encontro na saída 23 chamadas, pedidas no celular Tava fazendo supino e não podia parar Tendo estrela 5 mil pra ouvir minhas mensagens Tem muito recado sério, mas também muita bobagem Tipo esse de um amigo que tava com pressa Me chamando pra uma festa, mas logo vi que não presta E aí, meu brother, tudo bom, tudo certinho? Então vai rolar uma balada ali no Itaís Só com as gata de biquíni, uma piscina no jardim Garçom servindo a TT Mac de salmão skin Ah, meu brother, valeu sua intenção Mas só vou embalado agora se for pra televisão Festa de desconhecido, não quero que cê me chame Só se for pra ver depois do Amauridio, não no Rami Eu não vou atrás de balada, nem de flyer, nem de boulder Quando eu quero o saco, ligou direto pro promotor No meu ciclo de amizade, não tem pobre nem história Só o Álvaro Garnelho e o apresentador João Dória Sempre me pegam lá em casa, ou de carro ou de jeep Vamo com o Liejet lá pra costa do Saurípe Ou pode ser a granos reis de a natureza, as araras Eu só não aguento mais aquele castelo de caras O difícil é viajar, sinto saudades pra carai Dos meus cachorros pug, o Gloves e o Bornai Enquanto volto tão ali com aquelas carinhas inchadas Me esperando chegar com sua picanha maturada Tive cantando ali, quero te conhecer Meu nome é Daniel e eu viro por você Um abraço especial pros meus brothers Ricardo Mansur, João Paulo Diniz, Constantino Júnior que disponibilizou o Jato Família Setúbal, Família Matarazzo, Família Safa Antônio Emílio, meu padrinho, tamo junto no fim do ano Valeu!